E eu não sei aonde a gente tá errando mais Vamos deixar o que rolou pra trás Brigas e brigas banais Por nada Bem linda Detalhado e sempre rouba a cena malícia Surta do nariz só quer problema Vamos ser bem mais do que o esquema Diz o ditado quem ama aguenta Mas foi só você chegando na vida Fica de espetacular Tô badia me hipnotizar A popa sentando sem parar Sem parar Mas foi só você chegando na vida Fica de espetacular Tô badia me hipnotizar A popa sentando sem parar A popa sentando sem parar Sem parar Sem parar Mas foi só você chegando na vida Fica de espetacular Tô badia me hipnotizar A popa sentando sem parar Sem parar Tô badia me hipnotizar 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 Tô badia me hipnotizar